E aí meus amiguinhos, beleza com vocês? Aqui quem tá falando é o Mano Arrasou e galera, hoje eu tô trazendo um vídeo muito legal pra vocês de Bad Wars com dois amigos meus muito fera. Fala aí Lobinho! Hello meus anos e manas, Lobinho aqui, né? E também tá aqui a Coelha! Eu vou embora. Por quê? É, vai embora mesmo, né? Por quê? Coelha? É, ela foi embora, Arrasou. É só nós. Ela foi embora? Eu voltei! Ah, agora também não quero se mais no meu time. É, tá bem. Tô brincando, tô brincando. E galera, é o seguinte, se você é novo aqui no canal, se inscreve agora clicando no botãozinho vermelho que tá escrito inscrever-se, beleza? Marca aí o sininho das notificações porque é muito importante pra vocês não perderem nenhum vídeo. Deixa o seu joinha aqui porque é muito importante pra mim saber que vocês gostam desses estilos de vídeos com Lobinho e com a Coelha, beleza? E é o seguinte, aqui no canal tem vídeo novo todo dia no meio-dia, então você pode passar aqui todo dia que tem um vídeo novo especialzinho pra você, beleza? Então é isso aí. Pega sua pipoca aí, seu refrigerante, me segue nas redes sociais que estão todas aqui embaixo na descrição do vídeo. O canal do Lobinho e da Coelha também tá na descrição do vídeo e vamos começar o vídeo! Então vai, começou aqui, ó. Vem, vem, vem. Vamos topar item, Lobinho. Fica ali daquela pontinha, a Coelha também fica aqui. Vamos topar itens. Galera, é o seguinte, pra você que tá assistindo o vídeo e não sabe como que funciona o Bad Wars, que eu duvido muito que você não sabe como que funciona, mas caso você não saiba aí, se tá meio por fora do mundo aí, dos Minecrafts, é o seguinte, nós temos uma caminha e a gente tem que defender essa caminha porque essa cama nos permite ter o poder de ressuscitar. A gente, o nosso objetivo é destruir a caminha dos nossos oponentes e matar eles e eliminar eles. Quando a gente eliminar eles, eles não tendo mais a caminha, eles não vão mais renascer. Não é isso, Coelha? Não é isso, Lobinho? É isso mesmo! É isso mesmo! Então é o seguinte, galera, se você gosta desses estilos de vídeo de Bad Wars aqui do canal, me falaram aí que estavam gostando da série de Bad Wars aqui, porque eu jogo pra caramba, sabe, Coelha? Ah, tá. E, 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 Lobinho, sabia que eu já tô ficando até famosinho aí e tô me chamando de rei do Bad Wars? Quem? Quem tá te chamando disso? Quem é? Quem é o? Fala assim, ó, eu vi que tá olhando nos comentários e fala assim, Razor, Deus que me livre pegar você na partida. Se você jogar contra mim, eu vou perder. Falaram assim mesmo. Ah, não, não. Cara, eu pego você, Razor, e... Eu mando você lá na China. Manda na China aqui. É muito iludido esse cara. Mas é o seguinte, olha só, qual que vai ser a nossa estratégia de hoje? Já tá meio protegido aqui, a Coelha vai fazer uma pontezinha por mim, vai pegar a Esmeralda, o Lobinho, Lobinho, traz Diamante aí pra gente. Querido, já tô na Esmeralda aqui. Que isso, tá ligeira mesmo. Então, Lobinho, você vai pegar o nosso Diamante pra gente e você vai trazer pra coisa pra cá pra gente fazer Upgrades. Vamos cada um dividir as tarefas pra gente não perder, beleza? Aqui, ó, então, Diamante aí pra você. Beleza, então, já tá aqui, três, três. Três de um a gente não dá pra fazer muita coisa não, Lobinho. Tem um vermelho, ah, então deixa eu pegar mais. Olha o vermelho aqui, só falta. Ó, comprei a Trap e sobrou dois, então precisa de mais Diamante. Seguinte, Lobinho, eu tenho aqui uma TNT e também eu tenho um montão de blocos. Dá pra gente ruxar em alguém. Cadê a Coelha? Então vem, o vermelho tá fácil, o Razor. Beleza, Coelha, toma cuidado aí, vamos ali no vermelho comigo então, Lobinho. Eu peguei quatro Esmeraldas, uuuh, tô voltando pra casa. Cuidado aí, Lobinho, tá aí, Manézão. Isso, mano, você tá fazendo ponte, tem que esperar. Tem um cara ali, ó. Aí, vai vim aí, ó. Gente, o Razor. Posso falar uma coisa muito importante? Eu vou ruxar, Razor. O que que você vai falar? Que o meu cachorro tá querendo participar do vídeo. Ai, meu Deus do céu. Não sei se você tá ouvindo. O Jeromino? Ah, mano, veio dois aqui, mano. Ah, lagou. Eita. Botei a TNT. Mano, eu coloquei a TNT lá, explodiu? Eita, eu botei a TNT também, não apareceu. Cadê a cama aqui? Lagou, mano. Meu Deus, lagou. Explodiu já, gente. A TNT não funcionou, mano. Ai, socorro, socorro, socorro. Vou morrer, morri, Lobinho. Mano, a TNT não explodiu lá, não, mano. Oxe, eu ouvi, gente. Que lag. Que isso, hein. É o servidor que lagou, velho. Que sacanagem, mano. Era pra ter exploturado lá. Lobinho, vou comprar a TNT de novo, você vai lá comigo, hein. Então bora, Razor. Bora aqui, bora. Deixa eu pegar só isso aqui. Ah, deixa eu ver. Coelho, quando você estiver voltando, traz também diamante pra gente. Isso aqui vai como? Tá bom. Deixa eu ver aqui. Ah, é quatro diamante. Então, eu estou aqui. Beleza, Lobinho, tem uma TNT e um montão de bloco. Vamos lá? Gente, eu sabia que o amarelo também tá muito fácil de destruir? É, mas esses vivendo aqui tão muito safados com eles. E aí depois a gente pegou a amarelo. Exatamente. É, eles colocaram o negócio ali. É, eu percebi. Vamos subir torre. Eles colocaram o negócio. Vamos subir torre. Então vai, só pra torre aí que eu tô indo atrás. Beleza. Só seguir na carro. Vai, vai, vai. Mano, botaram a arangolinha ali, mano. Aham, sobe mais, Razor, eles vão pegar a noite. Pode subir, mano. Galera, sabe? Eu posso falar uma coisa muito imordante? O que você vai falar? Meu Deus do céu, eu tô com medo da coelha. Eu vou colocar a TNT aqui. Eu já tenho dinheiro suficiente para comprar obsidian. O que, TNT? Sério? Coloquei uma também, Lobinho. Entre os dois tá vindo atrás de mim, Razor. Vai dar ruim, vai dar ruim. Vou quebrar. Quebrei, Lobinho. Matei um. Boa, deixa eu matar o outro aqui. Ah, você não vai papar aqui, não. Papei. Papou nada, não papou. Olha o cara aqui, o cara aqui. Mata ele. Ele não tá tomando dano, não. Ele vai me matar, mano. Ah, ele vai me matar, Azor. Olha só como é que é o amigo, velho. Quando não é pra matar, ele vai e mata. Razor. Oi. Tô minha, o pá. Oi? Com diamante. O que é pra mim, o pá? Hum, que tal armadura e afiação? E velocidade? É, velocidade também é bom, coelha. Qual é a velocidade? É o... É aquele que tem um simbolizinho tipo uma picareta, eu acho. A picareta de ouro. Exato. Ô, Lobinho, vem cá. Eu tenho aqui uma ponte aqui pro amarelo aqui, ó. O que você acha de ir lá comigo? Sim, mano. É a estratégia. Ou a coelha também, tanto faz. Eu só preciso de alguém aqui. Mano, o amarelo tem três lugares ligados pra ir até ele. Ah, é? Sim. Então vai, Razor. Eu tenho lá atrás do sim. Tá, deixa eu só guardar esses dois diamantes que eu peguei aqui, porque aí que se eu morrer eu já deixo lá com a coelha pra laupar alguma coisa pra gente. Vem cá, Lobinho. Tô indo aqui no amarelo agora. E é o seguinte, mano. Eu acho que vai dar pra gente ganhar isso aqui muito easy. Os caras parecem... Olha! Só tem um amarelo vivo agora. Nasco. Ele tá aqui. Meu Deus, ele tá aqui? Ele tá aqui em mim, ó. Eita, recuando. Cara, me avisa se ele vir pra nós sair. Matei ele, matei ele. Cadê o Lobinho, mano? Preciso do Lobinho aqui agora. Então vai, eu tô atrás, mano. Pode ir. Eita, tô indo. Você tá errando, mano. Tô caindo. Sobe a torre. Então vai, eu vou subir a torre. A gente vai ser muito fácil, hein. Vem comigo, Lobinho. Eu quero ir junto. Lobinho, então vem com ele. Fica olhando nas costas aí, Lobinho. Então vem com ele. Fica olhando nas costas, Lobinho, pelo amor de Deus. Tô de olho, mano. Pode ir, pode ir, pode ir. Você acha que eu devo subir mais um pouco? Eita, tô cego, tô cego, Lobinho. Socorro. Então vai, sobe mais um pouco. Aí, aí, tá bom. Beleza, você tem TNT também? Tem, eu vou colocar uma TNT agora. Coloquei uma também. Espera a minha. Coloquei. Não, mané, vai embora. Aí, fez cagada. Ah, mano. Falei pra você esperar, velho. A coelha espera. Vamos proteger a coelha, mano. A coelha tá quebrando. Vai, coelha. Vai quebrando, coelha. Quebrei. Pô, a coelha. Ele tá correndo, tá correndo. Salve, querido. Matei ele com o Lobinho. Quase me matei. Matei ele, Lobinho. Morreu. Acabou já? Eita, tem gente que não vai sair. Ah, tá, mas tá com o Obisidia. Corre, Jared. Tá tudo bem. Eu não tô vendo ninguém aqui. Cadê ele? Deixa eu guardar isso daqui aqui. Corre pra lá. Tá ali embaixo. A gente é o verde? Não, a gente é azul. Tá aqui, ó. Matou? Ah, ele aqui. Aqui, danado. Tô vendo vocês. Tô vendo vocês. Matei ele. Eita, esse cara é hack? Boa, coelha. Boa, GG, mano. Eu matei. Vamos pra próxima aí. Olha o que que eu tenho. Eu tenho diamante, ó. Vamos pra próxima, vamos pra próxima então. Um, dois, três e vamos nessa. Vamos fazer uma pontinha. Alguém, todo mundo me dá ouro. Todo mundo me dá ouro. Me dá as coisas aí, bora. Dá os ouro aí pra me poder proteger lá. Por quê? Não sou obrigada a nada, querido. É, trabalho pra isso também, tá? Dá logo o ouro aí, ó, seus cabeção. Não, não, não. Não, é sério. Me dá o ouro aí. Vocês pegam o Aeroe pra poder ir pro meio. Vai, vai, me dá os ouro, dá os ouro. Então. Boa. Agora deixa eu fazer aqui. Vamos lá. Ele pede e nega, né? Jogou no lixo o seu ouro, você viu? Não, não, é porque eu peguei o suficiente. Valeu aí. Bom, faz o seguinte. Ó, o esquema daqui, galera, é o seguinte. Vocês vão fazer ponte pro diamante. Do diamante vocês vão pro meio, beleza? Marinho, esse daí perde muito tempo, velho. Ah, sei que sabe. Mas eu acho que aqui tem que ser assim. Porque esse mapa aqui é assim. Eu vou fazer ponte pro meio, então. Não, não é nenhum. Não, não sei que sabe. Não pode fazer ponte pro meio direto, não? Ah, poder pode, mas você sabe que os caras vão vir aqui primeiro, né? É porque o amarelo já chegou lá no meio. Então. Ah, você que sabe, mano. Você se garante? Eu não sei. Eu me garanto, você se garante. Não sei. É o que eu tô ficando falando aqui, tá ligado? Você se garante, coelha? Ah, eu me garanto, eu acho. É que eu não tô lembrando se eu já joguei nesse mapa. Pera, deixa eu lembrar. Tá, já joguei nesse mapa. Eu acho que dá sim, vai. Então vai. Ó, eu tô confiando em vocês, hein. Vocês vão me ajudar, hein. Vamos. Então, beleza. Peraí, lobinho, tô chegando também. Toma aqui, Rador. Tô chegando, hein. De presente pra você. O quê? Nossa, que bonitinha, gente. Vem cá, vem cá. Eita, tem dois, mano. E eu tô chegando e tô aqui com você. Oh, yeah. Prontinho. Aqui, ó. Já protegi nossa caminha todinha. Agora é só atacar, mano. Vamos atacar eles? Vai, já vem aqui atacar o amarelo. Eu vou pegar uma TNT, então. Já vou pra aí. A gente vai atacar os caras, beleza? Azul, coelha. Vamos atacar o azul aqui, coelha. Vem, vem, vem. Ô, mas eu não tenho nada. Calma aí que eu tô chegando, galera. Tô levando duas TNTs. Vocês têm TNT aí? Não era azul, era o verde da autônica. Vocês têm TNT aí, galera? Não. Espera. Espera. A gente tá no time vermelho. Parece que eu tô vendo um lobinho de roupa azul. Não, eu tô de azul, não. Gente, destruí uma cama aqui. É o amarelo? Ai, me desculpa. Boa, coelha. Tem um azul atrás de você, coelha. Toma cuidado com ele. Percebi. Ele te matou? Não. Ah, beleza. Ô, lobinho, vamos ali no verde? Ok, isso aí. Ó, tá todo mundo lá no verde, mano. Vamos no azul. Não vai, azul. Azul. Quebrei. 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 Deixa eu correr daqui que eu tô sem vida. Tem alguém atrás de mim? Tô aqui com você. Nossa, os caras já... Não, não tem ninguém atrás de você. Tem um azul, né? O azul tá vivo. Só tem um amarelo agora. Galera, beleza, gente. Ah, mano, ele me matou que eu não acredito nisso, velho. Mas, beleza. Quebramos já todas as camas praticamente. Só vai faltar quebrar agora do azul, né? Que a gente ouve vermelhão. Ah, mano. É isso mesmo. Nossa, velho. Que cabeção, velho. O que foi, lobinho? O cara fez uma trap ali e eu caí. O cara do azul? Então, beleza. Tem um montão de bloco aqui comigo. Caí em trap, mano. O cara tá se quebrando aqui a cama. Meu Deus do céu. Mano, ele ia quebrar a cama agora, mano. Nossa, só faltava ele encostar na cama pra ele quebrar. Foi quem, mano? O azul, velho. Se eu não chego aqui agora, a gente tinha perdido a cama. Ó, vem alguém aqui comigo no azul. Tô com uma TNT. Eu também tenho uma. Cadê você, coelha? Tô aqui no azul. Caraca, você passou e ele não viu o cara. Lobinho, bota a trap aí agora, pelo amor de Deus, mano. Ô, sem sacanagem. Só faltava ele encostar na cama. Na hora que ele encostar na cama... Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Eu tô indo. Calma, calma, calma. A trap é um diamante. Lobinho, fica de olho aí na... Lobinho, não sai dessa ilha, pelo amor de Deus. Diamantei. Isso, e bota a trap aí. Coelha, eu tô aqui com você. Você tem TNT aí? Eu tenho uma aqui. Beleza. Cuidado, ele tá bem atrás aí, ó. Deixa eu já tacar a outra, calma. Eita, voltou o meu? Que merda. Ah, lixo, 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 lixo. Lixo, 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 lixo. Vamos matar esse aqui. Boa, GG. Nossa, é sério? Eu tô tão fácil assim? É porque você tá jogando no time do Razão. Vem comigo. Fala, Golobinho, agora. Segue a calma, coelha. Ah, agora já não tem mais ninguém pra matar, né? Vem, coelha, vem, coelha. Agora a gente só eliminar, mano. Ó, o verde... O amarelo tá aqui, ó. Vem cá, coelha. Tô indo, tô indo. Ele tá na coisa do verde aqui, ó. Vem comigo. Vamos tentar matar ele. Tem dois amarelos. Tem dois ali, velho. Os dois que tá faltando, é só a gente matar ele. Cadê você, coelha? Tô chegando. A espada dele é mais rica que a minha, socorro. Tem um cara subindo a torre, ele tá com medinho. Nossa, que ódio. Mata, 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 mata. Qual é, tio? Você acha mesmo que vai matar nós? Você acha mesmo? Boa. Agora, coelha, tem um cara subindo a torre. Coelha, compra aquela bolinha de fogo ali, tem como? Tô indo, já. Lobinho está na nossa ilha, né? Lobinho, você tá na nossa ilha, mano? Alô, coelha? Oi? Cadê o lobinho? O lobinho tá aí? Misericristo, o que ele tá fazendo, velho? Mano, eu tinha caído. Ai, eu errei. Ó, eu não sei usar esse negócio aqui, não. Não, coelha, você me ferrou. Ó, eu nem sabia que você tava aí. Não ataca, não ataca mais, não. Calma aí. Acabou, já. Tchau, moço. Tchau, moço. GG. É isso aí, galera. Beijo. Mano, esse time aqui é o melhor que tem do mundo. Pode falar, galera. Pode comentar aí. É o melhor time do Bad Wars do mundo. Pode chamar quem vocês quiserem aí, me desafiar. Esse aqui é o melhor time, eu tô falando pra vocês. Mas então, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de avaliar aí com o seu joinha, beleza? O canal do Mano Lobinho e da Coelha tá na descrição do vídeo. Passa lá, se inscreve lá. Sai da minha frente, por favor, querido. Sai da minha frente, por favor. E é isso aí, galera. Um grande abraço do Mano Razor. Fiquem com Deus. Valeu. E tchau, 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 tchau,